Lá 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 Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Então iniciando mais um vídeo pro canal E hoje finalmente chegou o domingo, hoje é o dia do aniversário da minha mãe E aí eu falei pra vocês que eu iria tentar resumir todo o aniversário tudo que tá acontecendo em dois vídeos então espero que vocês estejam vendo esse vídeo na quarta-feira tudo corretamente agora são por volta de 2h35 da tarde e eu marquei a festa pra 7h30 então eu vou atualizar vocês porque agora eu já estou fazendo as comidas pra mais tarde e já vou dar início, né, à decoração do bolo e aí posteriormente poder conseguir fazer a decoração da mesa então já curte, comenta e compartilha se esse é o tipo de vídeo que vocês gostam por aqui porque aí sempre que eu vou fazer alguma festa eu trago vocês junto comigo então deixa eu atualizar vocês agora olha, gente, agora de manhã fica muito mais bonita a decoração acho que é porque entra o arzinho, a iluminação aqui da janela e aí tudo fica mais bonito eu e o Fábio ontem e a Pamela, né, nós já esvaziamos a cozinha toda então agora é só as coisas que eu estou preparando mesmo no almoço é pra tudo que a gente vai comer, o lixo e aqui é a bolsa, né, que já estão com todas as decoraçõezinhas que a gente encheu aqui são as balas, também tem que encher a bola hoje e aqui tem mais um pouco de decoração esse aqui vai ser o pote que nós iremos colocar as jujubinhas de minhoca e aqui, ó, nós já decoramos também vou mostrar pra vocês como é que a sala está gente, aqui na sala já também já tá com clima de paz na verdade nós colocamos as cadeiras porque vocês sabem, né, gente, a nossa cadeira é novinha e a gente tá com medo de sujar porque a gente não impermeabilizou elas enfim, aí nós colocamos ela no quarto eu já arrumei a casa toda, acordei cedo, ó então agora a porta do quarto vai ficar fechada também faxinei o banheiro eu não sei porque que eu faxino a casa antes de festa, né porque depois fica tudo suja, mas eu amo e aí aqui na sala eu vou mostrar pra vocês a ideia da sala é ser a recepção como ela não sabe, o Fábio acabou de dar uma ideia que nós compramos essa espuminha, né, em spray e aí eu coloquei esse isso aqui é o que? Confete? Que fala, né? Confete, né, Fábio? Confete aqui nesse pote pras pessoas usarem mesmo pra jogar porque eu coloquei aqui como cantinho do adereço lembra que eu mostrei no vídeo de segunda-feira que nós compramos os cordões havaianos dois chapéus então pra quem não vier com o adereço que eu coloquei pra que as pessoas viessem nós temos aqui pra poder disponibilizar e aí eu fui, coloquei meu cordãozinho da parceria e fiz essa partezinha aqui com um clima bem carnavalesco porque na verdade esses dois bancos depois vão sair daqui então aqui, ó, nós enchemos de máscara e aqui também tem uma máscara e aqui tem um outro painel... painel... painelzinho de carnaval quase não saiu e ainda sobrou aquele tanto ali de confete então a ideia do Fábio é ela vai entrar por aqui sem saber que tem festa quanto mais de carnaval e eu e o Fábio já vai estar por aqui, ó com a espuma e confete na mão pra gente jogar nela eu acho que ela vai se assustar se entra na casa assim já toma confetada na cara mas enfim... vou tentar deixar a câmera assim, ó numa posição que vocês possam acompanhar esse momento aí também trouxe a minha cadeira da penteadeira que inclusive o Fábio limpou ela tá limpinha, dá até pena mas ela é muito mais fácil de limpar, né amor? imagina se fosse da cozinha então lá fora eu tenho mais duas cadeiras da outra mesa aí tenho essa daqui tenho dois bancos e geralmente os mais jovens ficam aqui onde o Fábio está que no caso é a Pamela, né? e as crianças e olha isso tá difícil, gente tá muito difícil de manter a decoração intacta e aí nós iremos fazer tudo a ideia inicial sempre foi eu criar ambientes então agora vai ficar faltando eu encher bola que na verdade eu não posso pôr nada lá fora eu queria pôr as coisas lá fora mas minha mãe é muito esperta então se ela já ver bola lá fora ela já vai saber que aqui dentro tem alguma coisa mas ela já imagina é, ela já imagina porque vocês aqui acompanham o canal tem quatro anos de canal e todos os anos eu... que esse ano foi a decoração melhor, né amor? tá muito bonita graças a Samara que patrocinou patrocinou a decoração aí tá chique, né gente? vocês viram a cozinha? tá maravilhosa aí agora quem vai enfeitar, confeitar o bolo é Fábio quem fez o bolo macio melhor do que o meu foi o Fábio eu vou lá, eu vou lá meu primeiro bolo eu deixo um pequeno spoiler no vídeo de segunda-feira então é agora que eu vou mostrar pra todo mundo o bolo que você fez e aí, Fábio? olha esse bolo, não ó, essa maciez aí aqui, pelo tamanho que ficou dele daria até pra ele partir ao meio foi o primeiro bolo que ele fez no forno o que que aconteceu? mas agora você explica o porquê que o meu deu ruim agora você vai falar o dela deu ruim porque... ela acabou colocando na... ela não, ele ele que mexeu no forno eu não sei, eu não sei eu não sei, eu não sei eu não sei nem mexo em função a função que tava aqui era de dourar dos dois lados tinha que primeiro cozinhar por baixo pra ele cozinhar a massa e ele crescer pra depois dourar ele por completo aí o meu, além de ter ficado dado ruim ele ainda cortou um tanto, gente mas ele cortou um tanto porque acabou queimando em cima, né, Fábio? ficou muito estranho mas foi a forma como nós colocamos lá no... não, mas olha esse bolo aqui no forno aí o que ele fez? ontem ele já tirou toda a casca falta só tirar algumas partes mas a gente acerta no... no chantilly então aqui eu já cobri ele todo com o leite de coco olha, cortou aqui, ela comeu é, já parei aqui em cima porque ele dava um pouquinho o bicudo ela comeu um pouquinho e aí eu acho que vai ficar mais fácil pra ele poder passar o chantilly aí eu já coloquei o leite de coco aqui pra poder ele chupar 100% e ainda tem mais uma caixinha ali porque Fábio é fascinado em bolo super molhado molhado, sem molhado, senão... e aí nós fomos já no mercado eu comprei mais um leite condensado e aí nós temos dois pra fazer o recheio de... brigadeiro branco que é só leite condensado e depois você joga creme de leite fica um ganache de brigadeiro branco e aí aqui é só ir furando e furando e abrindo assim, ó quando você fura, você abre aí cai mais leite... leite de coco dentro do bolo e nós também iremos molhar essa outra metade com o leite de coco aí aqui dentro da panela já tem a batata que é pro caldo verde que inclusive nós vamos almoçar ela, né? aí aqui já tem a sopa de ervilha nunca fiz na minha vida acho que tem aqui, explicando, não tem? não, aí é uma receita eu já li não, mas é uma receita de arroz com ervilhas e carne não é a receita tradicional eu não sei fazer e aqui dentro nós já temos aqui os docinhos eu já cortei toda a linguiça tanto pro caldo verde tanto pra sopa de ervilha e também já cortei toda a couve então facilitou muito aí agora o que eu vou fazer? vou logo fazer os caldos o caldo porque a gente vai almoçar eu tô com fome e já vou deixar a ervilha cozinhando enquanto isso os... como é que fala? os chantilly's já estão aqui na geladeira comprei dois seja o que Deus quiser esse bate com açúcar não vi, amor já abre ali pra ver e aí vou atualizando vocês gente, o Fábio acabou de ler na internet aonde você deu? na minha embalagem na própria embalagem do chantilly ele tem que ficar 12 horas, né? resfriando ele já estava no supermercado dentro da geladeira e eu coloquei aqui no fogo no fundo, ó já coloquei no congelador aí ele deu ali na própria embalagem que é bom você colocar o recipiente onde você vai bater no congelador também então eu limpi o bolo da batedeira da minha mãe, né? no congelador o que eu vou fazer agora? vou tirar o bolo vou deixar ele em cima da geladeira quebra-prima que é onde eles estavam é porque você não viu ele tá casquinha como é que ele tava dormindo eu nem vi eu vi, mas não vi eu tava dormindo ele me acordou pra mim ver mas eu tava morta eu tava morta de cansaço aí agora eu já vou adiantar aqui logo o caldo verde o caldo verde eu já vou Já temos aqui um recheio de ganache de leite condensado, ó, brilhoso, sabe, arrasou. Porque eu tenho um pouco de óleo e alho, eu vou dar só um susto na linguiça calabresa, porque o Fábio não gosta quando frita, porque ele disse que depois fica meio borrachura. Então eu vou usar metade da linguiça pra cá e metade da linguiça pra sopa de ervilha. Eu só vou esperar esvaziar aqui a panela de pressão pra eu colocar, que eu nem sei, gente, como faz, sério. Tô assim ainda atendendo a fazer, o que eu nunca fiz. Sabe quando é uma coisa que você não gosta, então você nem procura saber? Mas chegou a hora. Agora eu só vou dar um susto, porque a gente gosta de deixar ela cozinhando pro próprio caldo, né, no próprio molho. Eu vou dar um susto, porque a gente gosta de deixar ela cozinhando pro próprio caldo, né, no 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 próprio caldo. Olha, gente. Caldo verde pronto, depois eu mostro pra vocês mais de perto, tá? Já tá colocando o recheio. E aí eu acho que a gente vai dividir, né, vida? Fazer mais uma camada, viu, tu acha? Eu vou dar um susto, porque a gente vai dividir, né, vida? Mas eu vou dar um susto, porque a gente vai dividir, né, vida? Eu vou dar um susto, porque a gente vai dividir, né, vida? E aí eu vou dar um susto. E aí eu vou dar um susto. Se sentindo com a espátula. A vó não dá, está no sangue já. Se sentindo com a espátula. Não sei que sangue, né? Porque a minha sogra não faz um bolo em casa. Nem meu sogro. Eles adoram comer. Qual a vó? Minha vó Ivete. Minha vó Ivete? Meio ruim na cozinha. O Fábio já está ali lavando a ervilha. Aí aqui na panela de pressão, eu já vou colocar a cebola. Um pouco de cebola e a linguiça. E eu já cortei. E depois eu vou acrescentar o alho. Aí dora um pouquinho junto com a ervilha. Bota pra cozinha. Eu já quero fazer logo, porque como eu mostrei pra vocês, o caldo já está pronto. Inclusive nós comemos no almoço agora. E está uma delícia. Eu já quero fazer logo, porque o Fábio já vai começar a decorar o bolo. então eu quero deixar a cozinha limpa só pra ele poder mexer aqui. Vou bater já, hein, gente. Enquanto o Fábio está ali assistindo o vídeo. Mas vou bater. Porque aí depois é só ele decorar. Ó, chantilly super gelado. E a travessa também. Então está tudo muito geladinho. Aqui diz que é só bater. Amorzão, eu e o YouTube temos orgulho de você. Vai lá. Eu estou só de câmera mesmo. Tá gostando, Amor? Tá gostando? Aham. Vai logo. Não fica brincando. Dá o contrapiso. Tá gostando. Tá gostando. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. De comentar e de compartilhar Pra nossa família crescer ainda mais Então, beijinhos e até os próximos vídeos Tchau